Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Estamos dando início ao programa Nos Caminhos de Jesus. Eu sou Paulo Guedes. Hoje estaremos falando sobre bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançaram misericórdia. Encontramos isso no Sermão do Monte, é o Quinta Bem-Aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 7. Vamos, para começar, entender esse termo que a gente encontra em grego, que é misericordioso. A palavra em grego é eleemon, piedoso, misericordioso, compassivo. Paulo de Tarso, em sua Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 17, diz que Cristo é misericordioso, eleemon. A misericórdia apontada por Jesus é o movimento amoroso em direção ao próximo. Transformando-se em obras, como podemos ver mais à frente no capítulo 25, versículo 31 a 46. Onde Mateus apresenta as obras de misericórdia como necessária ao ingresso no reino de Deus. Tiago também fala em misericórdia no capítulo 1, versículo 27 da sua Epístola. É interessante a gente olhar lá no capítulo 25, que a gente chama de Sermão Escatológico de Jesus. Quando ele começa a falar do final dos tempos, que ele diz sobre a necessidade da misericórdia para que a gente alcance o reino de Deus. Quando ele fala da separação da cabra e dos bóis. Quando ele mostra a todos nós que os misericordiosos, aqueles que têm amor ao próximo, que têm caridade, esses vão realmente conquistar o reino dos céus. Vão conquistar a própria terra como herança. Jesus, ele traz um significado muito especial a essa bem-aventurança. O Salmo 18, lá no versículo 25, em Colossense, capítulo 3, versículo 13, em Efésio, capítulo 4, versículo 32, mostram que o homem é o alvo de misericórdia. Precisa da misericórdia divina e tem obrigação de exercer essa qualidade para o seu próximo. Você vê que a gente encontra, eu levei a gente de volta ao Velho Testamento para a gente ver que lá também a gente encontra isso. No Salmo, como em Colossense, que já é uma carta de Paulo, como em Efésio, que é outra carta de Paulo, a gente vê a demonstração de que o homem é o alvo da misericórdia divina. Que o homem precisa da misericórdia divina e que tem obrigação de exercer a misericórdia para o seu próximo. Olha a grandeza disso. Olha como tudo está interligado. Nós com a misericórdia divina. Porque é para nós que a misericórdia existe. É como nós precisamos ainda dessa misericórdia. Porque estamos cheios de erros. E que, como queremos a misericórdia para nós, precisaremos, claro, usar dessa mesma misericórdia para o nosso próximo, na nossa relação. É interessante que Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos. O que que eles vão receber? Misericórdia. Ele não oferece outra coisa. Os misericordiosos alcançarão a misericórdia. A palavra misericórdia vem do latim. Mercês, mercedes. Pagamento, recompensa. Que veio significar recompensa divina ou ato de compaixão celeste. Mercês, mercedes. É um pagamento de recompensa. A recompensa divina. Um ato de compaixão celeste. É Deus tendo compaixão para conosco. Porque somos tão imperfeitos. Que não há momento que a gente não precise da misericórdia. A todos os momentos, a gente está aí, de alguma forma, aclamando pela misericórdia divina. E a misericórdia divina é infinita. Mas ela não é cega. Isso é importante a gente observar. É a misericórdia divina é infinita. Nunca deixará de existir. Mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado. E enquanto não houver satisfeita justiça, sofre as consequências dos seus erros. Lembra da bem-aventurança da semana passada. Aqueles que têm sede e fome de justiça. A justiça aí, norteando as coisas. Porque a gente, a gente recebe misericórdia. Mas a gente tem que quitar os nossos débitos perante a justiça divina. Perante o nosso próximo. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável. Deixando sempre viável o caminho da redenção. Deus sempre nos permite seguir em frente. Sempre nos oferece uma nova oportunidade. Kardec, que nos fala que a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Que o culpado não é exonerado das suas dívidas. Que ele vai ter que pagar. Parcelado. Dentro das suas possibilidades. Mas vai ter que pagar. Ele tem que ressarcir a humanidade. Ele tem que ressarcir aqueles que ele prejudicou. Isso é importante a gente entender. Isso é importante a gente compreender. Porque algumas pessoas acham. Que Deus por ser a extrema bondade, a extrema misericórdia. Eles nos exoneram dos nossos erros. A gente pede perdão e pronto. E não é assim. Se erramos. Deus compreende a nossa inferioridade. E nos perdoa. Mas, da mesma forma, ele nos exige que voltemos os passos e corrijamos o que fizemos. Porque isso é justiça. Porque senão seria muito fácil. Todos nós cometeríamos os erros que quiséssemos e depois pediríamos perdão. É aquela história de antes de desencarnar, se arrepender e pedir perdão de uma vida inteira de equívocos e de erros. Será ouvido o nosso pedido de perdão? Será levado em conta? Sim, se o arrependimento for sincero. Mas nós teremos que voltar para ressarcir. O Emmanuel fala uma coisa que é para a gente pensar também. A vida é amor e a lei é justiça. No entanto, por marco de interação, a divina providência colocou entre ambas a fonte da misericórdia, assegurando o equilíbrio. O amor sabe que, sem a justiça, a estrada mergulharia no caos. E a justiça reconhece que, sem o amor, a meta se perderia nas tramas do ódio. A gente percebe que a vida e a lei são coisas fundamentais. A vida é amor e a lei é justiça. Um amor sem justiça é um amor equivocado. E a justiça sem amor, ela é dura, seca. Então, o equilíbrio entre ambos é que faz com que a gente consiga caminhar em harmonia, em plenitude. Precisamos estar mais atentos a isso. Precisamos lembrar de que não nos é permitido errar impunemente. Devemos, urgentemente, fazer a nossa reforma íntima. A misericórdia divina está aí, compreendendo os nossos erros. Nos ajudando a encontrar o novo caminho. Mas vamos ter que trilhar esse novo caminho. Corrigindo, inclusive, os erros do passado. Jesus é extremamente sábio. A gente não pode duvidar disso. A gente observa a evolução do sermão do monte. Como as coisas vão se encadeando. Estamos agora diante da misericórdia. Que é fundamental para a vida. Principalmente para um mundo de provas e expiações. Onde há tanto erro, tanta injustiça. A misericórdia tem que se fazer presente. Senão, nós não suportaríamos o peso dos nossos próprios erros. Mas, vem pautada na justiça. Como fala Kardec. É infinita essa misericórdia de Deus. Mas não é cega. Como fala Kardec. O culpado que a misericórdia atinge não fica exonerado. Enquanto não houver satisfeita a justiça. Sofre a consequência dos seus erros. Causas e efeitos. Eu fiz uma coisa. Os efeitos vão, de alguma forma, me alcançar. E vamos lá para o Velho Testamento. Para o significado de misericórdia. Resete. Que aponta para a ideia de sede física da compaixão. E que leva o indivíduo a sentir e exprimir compaixão. É daí que se originam o amor e a misericórdia naturais. Que se pode achar nos membros de uma mesma família. Uns pelos outros. E que o homem espiritual é capaz de ampliar. Envolvendo seus parentes distantes e outras pessoas. No Velho Testamento tinha essa visão. Da sede de compaixão. De sentir e exprimir compaixão. E uma compaixão que ela tem que sair das esferas consanguíneas. Ela precisa alcançar as esferas da espiritualidade. Da humanidade. Ela tem que ir além. Ela tem que galgar aquele que está. Próximo ou distante de nós. Porque o amor. A misericórdia. A compaixão. Tem que ser para com todos. Porque se Deus é misericordioso conosco. Precisamos ser para com o próximo. Precisamos reanalisar. Os nossos conceitos de misericórdia. Deixemos o egoísmo. Deixemos o orgulho. E compreendamos o significado verdadeiro de compaixão. Isso é fundamental. Estamos apresentando, nos caminhos de Jesus. A vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Continuando no Velho Testamento. O entendimento da palavra que leva ao entendimento da misericórdia. A gente tem uma raiz hebraica que é Ram. R-H-M. Que descreve as atitudes de Deus em relação a miséria e desgraça do seu povo. Ou seja, a compaixão que isso provoca nele. A compaixão que isso provoca em Deus. A miséria. E o sofrimento. A desgraça do seu povo. O vínculo que une Deus e as suas criaturas. E o vínculo que leva a expressar compaixão para todos os seres vivos. É interessante. Todos os seres vivos. Amplia esse amor de Deus a tudo que existe. Um aumentativo plural desta raiz é R-H-M. Fala sobre a piedade, a compaixão, o amor e as emoções associadas. Na verdade, essas duas palavras, R-H-S-E e R-H-S-A-M-I, são sinônimos virtuais. São palavras que têm um significado muito próximo. Que podemos dizer que significam basicamente a mesma coisa no que diz respeito a essa compaixão, essa piedade, esse amor. E todas as emoções que estão associadas a isso. Todas essas virtudes associadas a isso. E temos uma outra raiz que está lá na... Que é hebraica também, que está lá no Velho Testamento. É C-H-N-Chan. Que é usada para indicar a exibição de um favor de alguém. Se mostrar gracioso um para com o outro. Tudo leva, de alguma forma, a esse contato mais íntimo de piedade, compaixão, de amor. A forma substantiva dessa raiz é Shen. Favor, sucesso, aceitação e fortuna. Essa palavra também aponta para a ideia de sentir compaixão, de poupar a pessoa favorecida. De não aplicar nenhum castigo a ela. E vamos entender bem isso. Não aplicar nenhum castigo a ela. É nós, seres humanos, não castigarmos ninguém. Não punirmos ninguém. E não julgarmos ninguém. Porque isso é um equívoco. Uma coisa é compreendermos o erro. Outra coisa, a partir daí, usarmos a punição. Não darmos uma nova oportunidade. Temos meios para ajudar os indivíduos. E precisamos usar desses meios. Deus, em sua misericórdia, ele coloca a sua lei. Para aqueles que erram. Nós não precisamos fazer isso. Não coloquemos-nos na condição de justiceiros. Porque aí estaremos incorrendo em grave equívoco. E vamos agora voltar ao Novo Testamento para ver o significado de misericórdia. Eleos, que significa misericórdia e compaixão. Essa palavra grega ocorre 27 vezes no Novo Testamento. Olha como a gente percebe a utilização de termos importantes nos discursos de Jesus. E tem uma forma que é eleemosume, aparece por 13 vezes. E o verbo eleó, figura por 29 vezes. E o adjetivo elemon, ocorre por duas vezes. Todos em torno da misericórdia. Olha quantas coisas. 27 no Um, aparece 13 no outro, 29 no outro e 2. Então a gente tem perto de 100 utilização de palavra misericórdia e variantes da misericórdia. A gente percebe a importância da misericórdia na vida. Pelo tamanho de repetições em que Jesus fez. Utilizou essa palavra. E utilizou esse sentido. Porque eu acho que ele quis registrar para cada um de nós, a importância de sermos misericordiosos. De lembrarmos o tempo todo, da importância de mudarmos as nossas vidas. Misericórdia é fundamental. Precisamos cultuar essa virtude. Precisamos ampliar dentro dos nossos corações o entendimento dessa virtude. Isso é um fator extremamente significativo. Porque se queremos alcançar a misericórdia, como nos disse Jesus, precisamos ser misericordiosos. E vamos continuando no sentido, existe uma outra palavra que a gente encontra, que é oiktirmos, simpatia com paixão. É uma palavra grega, que se refeve a simpatias e interesses coletivos de Deus pelos homens. Aparece por cinco vezes. Sua forma adjetivada, oiktirmon, foi usada por duas vezes. A gente vê que é recorrente. É recorrente. Palavras com o mesmo significado, que é misericórdia, simpatia, esse interesse coletivo de Deus por todos nós. É muito interessante a gente observar cada vez mais isso. A gente vê que Jesus tem certas palavras que ele usa muito mais no cotidiano das suas dissertações, dos seus discursos, das suas orientações. Por que será? Eu acredito por serem mais importantes. Por saber que é o nosso tendão de aquilo. Por saber que é aí que nós estamos topeçando mais. Porque é aí que vai acontecer a reviravolta das nossas vidas, quando a gente compreender o sentido dessas palavras. Porque seremos pessoas melhores. Seremos pessoas diferentes. Seremos pessoas que vão vivenciar as leis de Deus de forma diferente. Vamos melhorar a nossa relação com a humanidade. Todos nós precisamos olhar para isso. E tem uma outra palavrinha, a terceira palavra que a gente está usando aqui. esplatina, entranhas, está metaforicamente envolvida a ideia de misericórdia. Essa palavra grega aparece por 11 vezes. É interessante, né? Mais uma palavra que tem a ver com misericórdia. Que é usada lá no Novo Testamento. No Velho Testamento temos várias passagens utilizadas. Mas no Novo Testamento está repleto. Está muito, muito, muito. Jesus fala muito disso. E o que que a gente pode entender depois desses minutos de conversa sobre misericórdia? Sobre ser misericordioso? O que que a gente pode fazer aqui de um resumo de tudo isso? Acho que a gente poderia dizer que ser misericordioso é ter compaixão. Ser benevolente, indulgente e perdoar as ofensas sem guardar mágoas. Por que que adianta a gente se dizer misericordioso e guardar mágoas nas pessoas? Se dizer misericordioso e não perdoar o erro alheio. Quem de nós não precisa de perdão? Quem de nós não precisa que as pessoas esqueçam as mágoas pelas coisas erradas que fizemos? Ter misericórdia, então, é isso, é ter compaixão. É ser benevolente, indulgente. Palavras que marcam muito. Que precisam ser interiorizadas. E como nos disse Jesus, ser cristão não é simplesmente amar a Deus, mas também ao próximo. Como a nós mesmos. Esse amor, ele vai além. Porque no Velho Testamento, as pessoas temiam a Deus. Porque Deus se enraivecia, Deus usava da sua ira contra as pessoas e Jesus reformou tudo isso. Ele traz o Deus Pai, ele usa a palavra Abba, que é paizinho querido. Ele cria uma intimidade nossa para com Deus. E aí ele diz que, com essa intimidade toda, que ser cristão não é simplesmente amar a Deus. Já saímos do temor. Agora chegamos no amar. E aí ele amplia o conceito dizendo que amar a Deus, sobre todas as coisas, mas também ao próximo. E o próximo são todos os indivíduos da humanidade. Como a nós mesmos temos que nos amar, amar ao próximo e amar a Deus. Três desafios. Três desafios que estão aí para a nossa reflexão. Três desafios para a nossa transformação. Precisamos amar a nós mesmos, que muitas vezes é tão difícil. Precisamos amar o próximo e precisamos amar o próximo e precisamos amar a Deus. São três desafios para o nosso dia a dia. Não é amar um ou outro, não é amar a Deus ou ao próximo, mas amar um e o outro. Amar a ambos e a nós mesmos também. Porque na verdade configura-se impossível amar a Deus sem amar o próximo. E é impossível amar o próximo sem amar a Deus. São interligados. Porque se eu não amo a Deus, como eu vou amar meu próximo? E se eu não amo meu próximo, como eu vou amar a Deus? Como eu vou dizer, ah, eu te amo Deus, se as criaturas de Deus, os meus irmãos e humanidades não são armados por mim? Por isso que ainda não temos o amor completo. Porque a gente ainda não consegue amar a Deus. A gente ainda não consegue amar ao próximo. Integralmente. Só quando conseguirmos fazer isso, é que vamos realmente compreender o sentido dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Só nesse momento. Só quando a gente compreender a grandeza do amar a Deus e amar ao próximo, interligados, é que vamos compreender essa bem-aventurança. Aí, a nossa vida vai começar a ganhar um novo sentido. Porque a gente não vai ter mais briga, desavença. Porque o amor, ele elimina tudo isso. Ele transforma o indivíduo de tal forma que isso deixa de existir. E assim vamos caminhando. Ficamos por aqui e estaremos de volta a semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação, Paulo Guedes Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade Produção e apresentação, Paulo Guedes Olá, ouvintes Estamos nos inícios de mais um programa Nos Caminhos de Jesus Olá, eu sou Paulo Guedes Hoje, na técnica Maciel, auxiliada pelo Paulo de Tarso Nosso querido filho Estaremos falando hoje sobre a bem-aventurança Os limpos de coração Que está no capítulo 5, versículo 8 do Evangelho de Mateus Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus As impurezas que trazemos nos nossos corações Obscurece as nossas vistas e sentimentos Para a presença de Deus Como sabemos, Deus está em toda parte Vivemos, andamos e respiramos nele Mas o mar de imperfeições nos impede de percebê-lo Temos que nos despojar de todos os vícios morais Para que cada vez mais os nossos sentimentos espirituais sejam aguçados E possamos perceber a sua constante presença em nossas vidas A palavra chave dessa bem-aventurança é cataróis Que significa limpos Tem uma variedade de sentido E dão um novo enfoque para a bem-aventurança Em cada um desses sentidos Essa palavra tem diversos sentidos E a gente vai dar uma repassada em cada um deles aqui Só para que a gente possa aprofundar aí o nosso entendimento Desse 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 Tão significante Mensagem do nosso Mestre Jesus Essa passagem tão importante Em sua origem Ela significava simplesmente limpos E era usada no sentido de roupas sujas Que depois de lavadas Tornavam-se limpas Ela tinha um significado comum Daquilo que estava sujo Principalmente as roupas E que depois de passar pelo processo de lavagem Ficavam limpos Depois Foi usado para designar o trigo debulhado Sem a palha No sentido figurado Era usado para referir-se A um exército que excluía de suas fileiras Os fracos e covardes Formando um pelotão de elite Sentido Aos poucos foi sendo alterado Inicialmente da roupa suja Que levada Se tornava limpa E depois Do trigo debulhado Ou Do exército que Expurgava das suas fileiras Os fracos e os covardes Para A formação De um pelotão de elite E o terceiro Usado em companhia do adjetivo grego Akeratos Usado para designar o metal E o vinho Puros Não adulterados A gente sabe que tanto metal Quanto vinho Para que eles tenham Qualidade Eles tem que ter pureza Sem ser adicionado a ele Qualquer outro Tipo de componente Então Eles usavam isso Aquele vinho puro Aquele metal Aço puro Esse era o sentido Dessa palavra catarosa E também Refere-se a algo Sem mistura Algo sem mescla Sem adulteração Ou alienação Porém Essa bem-aventurança É exigente Puro de coração É uma bem-aventurança Muito exigente E ela poderia ser Traduzida Assim Depois da gente Analisar Bem Essas palavras Que estão Inseridas Nessa bem-aventurança Principalmente a palavra chave A catarosa Bendita É a pessoa Que tem Os seus pensamentos Puros Sem mesclas Voltados Sempre para as leis divinas Porque verão a Deus Aquele indivíduo Que conseguiu já Alcançar Uma pureza De pensamentos Aquele indivíduo Que já Tem Toda a sua atenção Voltada Para as leis divinas Porque esses Serão aqueles Que devido A esse estado Conseguirão ver a Deus Conseguirão Entrar em contato Com a divindade Porque eles Estão Num estado Em que As coisas do mundo Já não obscurecem Mais suas vidas Suas vistas E aí Esses Segundo a Bem-aventurança De Jesus Serão os indivíduos Que conseguirão Ver a Deus Ver a Deus É uma coisa Que nos parece Tão distante Mas Jesus Nos afirma Que é possível Nos diz que Se nós Formos Expurgando Os vícios morais Das nossas vidas A pureza Que vamos Encontrar Nos favorecerá Esse encontro Com Deus Esse encontro Com a divindade E vamos Dar uma analisada Na essência Dessa Dessa Bem-aventurança Sobre tudo Que se deve Guardar Guarda O teu coração Porque dele Procedem As fontes Da vida A gente encontra Isso em provérbios Capítulo 4 Versículo 23 Sobre tudo O que se deve Guardar Guarda O teu coração Porque dele Procedem As fontes Da vida Era aquela visão Da espiritualidade Aquela visão Que se tinha De que O coração É onde se guardava As purezas É onde se guardava As virtudes E a gente tinha Que ter todo um cuidado Com ele Para que não houvesse Mésclas Para que não houvesse Impurezas Porque é do coração Porque o coração Cárdia Como se usava Procediam Segundo eles Todo pensamento Era uma maneira De se falar Sobre A mente humana Naquela época Naquela época Se usava isso Resignos Homicídios Homicídios Adulterios Prostituição Furtos Falsos testemunhos Blasfêmia Observem como O coração O coração Era O reservatório De todos os pensamentos E Jesus É muito claro Que não é pela boca Que o que sai da boca Que contamina o homem Mas O que vem do coração Temos que ter A pureza De coração Temos que guardar Como fala no provérbio O coração Guardá-lo Puro Não permitindo Que Os modismos Do mundo As impurezas Do mundo O contaminem Porque hoje É muito comum A gente tem observado Muito as pessoas Andando Cada vez mais Como robôs Se cria uma moda Seja ela em qual Aspecto que for Tanto de vestuário Quanto de De procedimentos De palavras E isso Passa A virar regra E todas as pessoas Agem dessa forma A gente observa Que Alguns Pseudos Pensadores Trazem Teorias Filosofias Esdrúxulas E as pessoas Simplesmente Seguem Sem fazer Uma análise Profunda Daquilo Que passaram A seguir Não olham Aquilo E comparam Por exemplo Com as palavras De Jesus Nós espíritas Não comparamos Muitas vezes Com os ensinamentos Trazidos Por Allan Kardec Pelos ensinamentos Trazidos Nas obras Subsidiárias De Chico Xavier De Divaldo Franco De Ivone Pereira Simplesmente Passam A vivenciar Aquilo Como se fosse Uma verdade E aí E aí surgem Todos os problemas E aí surgem Todas as distorções E aí surgem Os vícios morais A pureza Se dilui A pureza Deixa de existir A impureza Dos vícios morais Passam A fazer parte Das nossas vidas Temos Temos Que estar atento Lembrando Daquilo Que nos disse Os espíritos Da codificação Que deveríamos Passar Pelo crivo Da razão Tudo Que nos fosse Apresentado É melhor Rejeitar Dez verdades Do que aceitar Uma mentira Porque a verdade Ela por si só Vai se impor E a mentira Ela contamina De tal forma As nossas vidas Que depois Para que a gente Volte atrás Principalmente Pelo orgulho Que ainda carregamos É muito difícil Então Temos que ter Todo o cuidado E dando sequência A essência Da sabedurância Como nos disse Jesus Todo pensamento Impuro Contamina Na alma Deteriora O senso moral E tende a Prisionar O espírito As coisas Materiais Quando traduzimos A expressão Limpos de coração Temos que entender Que a palavra coração Se refere ao intelecto A consciência O homem interior A gente vê Falando sobre intelecto Em Mateus Capítulo 13 Versículo 15 Falando sobre consciência O coração Como consciência Em João Capítulo 3 Versículo 20 E o homem interior Na primeira epístola De Pedro Capítulo 3 Versículo 4 Fontes Inesgostáveis De informações Para que a gente Olhe Para que a gente Analise Para que a gente Compreenda Essa pureza Para que a gente Entenda O que Jesus Estava falando Quando se referia Os nossos corações Ele estava Ele estava se referindo Ao nosso intelecto A nossa capacidade De pensar E essa capacidade É que nos coloca Como seres Diferenciados Da criação de Deus Na condição Ominal Somos seres Que pensamos Que analisamos E que tomamos Decisões Não podemos Deixar Que as coisas Sigam de forma Diferente Para que Os nossos corações Ou nosso intelecto Não seja Contaminado A nossa Casa mental É de nossa Responsabilidade Então temos que Ter cuidado Com isso Para que Não deixemos Que ela Seja Contaminada Estamos apresentando Nos caminhos De Jesus A vida E ensinos Do guia Em modelo Da humanidade Apresentação Paulo Guedes Limpos de coração Pode Incluir A ideia De castidade Mas indica Principalmente A singileza De coração O propósito Singelo E poro Essa questão Ela é extremamente Abrangente Mas a gente Tem que tentar Trazer Para a visão De Jesus Os líderes Judeus Falavam Com insistência Sobre a pureza Cerimonial A pureza Da forma A pureza Da lei Jesus Porém Mostra Aqui E em outros textos Que Deus Interessa Se pelo coração Isto é Pelo homem Interior Quanto ao seu caráter Na própria condição De ser Não há Fatores externos Aí Em questionamento O que Jesus Está Apontando Para nós É o homem Interior O homem Integral Aquele indivíduo Que Vai Para as esferas Espirituais Porque é esse O verdadeiro Motivo Da vinda De Jesus Para nos Transformar Interiormente Porque A pureza De cerimônias A pureza Da forma A pureza Da lei Não tem Uma importância Tão Considerável Como a pureza Interior Do indivíduo Como a pureza Dos seus pensamentos Porque quem tem O pensamento O campo Intelectual Realmente Puro Esse indivíduo Ele não fala Mal de ninguém Ele não é Violento Ele não é Egoísta Ele não é Orgulhoso Ele não é Vaidoso E Sendo assim Está Muito próximo De se transformar Num homem de bem Ou Já é um homem de bem Então temos que ter Muito cuidado Temos que investir O nosso tempo Na nossa consciência No nosso intelecto Para que sejamos Realmente Puros de coração No evangelho segundo o espiritismo No capítulo 8 Item 10 Existe uma passagem Que é a pureza O objetivo da religião É conduzir a Deus O homem Ora Este não chega a Deus Senão quando se torna Perfeito Logo Toda religião Que não torna melhor O homem Não alcança O seu objetivo Toda aquela Em que o homem Julgue Poder Apoiar-se Para fazer o mal Ou é falsa Ou está falseada Em seu princípio Tal O resultado Que dão As que A forma Sobreleva Ao fundo Nula É a crença Na eficácia Dos sinais exteriores Se não Obsta A que se cometam Assassínios Adultérios Expoliações Que se levantem Calúnias Que se causem Danos ao próximo Seja no que for Semelhantes Religiões Fazem Superticiosos Hipócritas Fanáticos Não porém Homens de bem Não basta Se tenham As aparências A pureza Acima de tudo É preciso Ter a do coração Muito interessante Muito importante Essa passagem Do Evangelho Santo Espiritismo Porque nos mostra A verdadeira vocação Da religião Para que Saibamos Se estamos Seguindo Uma religião Correta ou não Aquela religião Que te Encaminha Para se tornar Um homem melhor Que te faz Olhar para o próximo Pensando Sempre no bem dele Que não te Induz A vida exterior Essa religião É uma religião Correta Religare Religar o homem A Deus Voltar A ter O contato Íntimo Com Deus Religiões Que não tem Uma visão Como A que Jesus Vem nos Orientando São as que Criam Superticiosos Hipócritas Os fanáticos E muitas Vezes Há um grande Problema Na interpretação Da religião Muitas religiões Que falam Do amor Que falam Do perdão Que falam Do bem Ao próximo São mal Interpretadas E aí Surgem A intolerância Surgem O fanatismo E causam Tanto mal A humanidade A gente tem Vivenciado Algumas coisas No mundo Que mostram Não uma religião Equivocada Mas uma Interpretação Equivocada Porque quando a gente Olha Os escritos Dessas religiões A gente encontra Deus A gente encontra A pureza Do pensamento Das leis divinas O que a gente Não Encontra É nos seus Seguidores É a interpretação Correta E eu não digo De religião A ou B A gente encontra Isso em todas As religiões Porque em todas As religiões Existem os fanáticos Existem os intolerantes Existem aqueles Que olham A religião De uma forma Superficial E encontram Nela Justificativa Para os seus Atos equivocados Porque se a gente Pegar por exemplo O novo testamento O velho testamento A gente vai encontrar Frases soltas Porque normalmente Essas pessoas Elas tiram Essas frases Do contexto Para justificar Coisas Que não são Justificáveis E aí Fica complicado E aí A gente Começa A enveredar Por caminhos Torpes E não podemos Permitir isso Jesus usa a criança Como um símbolo De pureza De coração Significa dizer Que a entrada No reino de Deus É decorrente Da simplicidade E da humildade De espírito Porque Jesus Usa a criança Porque a criança Ela simboliza isso Aquele ser simples Aquele ser humilde A gente sabe Que por trás Daquela criança Existe um ser Eterno Um ser Que já passou Por diversas Encarnações E tem seus vícios Morais Mas ainda Esses vícios Não vieram à tona Ele ainda Pensa Com a simplicidade Que Deus Permitiu Na infância Para que seus pais A educassem A reconduzissem Nesse sentido Os estados De fraqueza As ações ingênuas As atitudes De obediência Vão nos auxiliar Eficazmente Na percepção Das leis naturais Porque aquele Que é Que é simples Que é humilde Ele consegue Ver As leis naturais As leis de Deus O reino De Deus Não vem Com aparências Externas Ele é fruto De um árduo trabalho De reformulação Interior Porque conquistar O reino de Deus É uma conquista Interna Não é algo Que está Fora Das nossas vidas Na parte externa Mas interna E Jesus Fala Nessa bem-aventurança A frase final Porque eles Verão a Deus Os simples de coração Os poucos de coração Essa visão Inclui a ideia De transformação Do ser De acordo Com a imagem Do próprio Cristo Na forma de mudança Nasce Espiritualmente falando Quando se torna Quando se torna um puro de coração Ele fica apto A fazer grandes obras A auxiliar Na continuação Da criação de Deus Na propagação do amor E a gente O crime O crime São apenas espinheiros Lama Que envolve o campo Da alma O brilhante divino Que virá fatalmente A luz Surgirá de tudo isso Porque nós Ainda estamos envolvidos Nessa lama Nessa lama Nessa obscuridade Mas vamos nos depurando E a luz Vai vibrar Vai surgir Vai iluminar Através Da nossa própria alma E aprendendo E servindo Ajudando E amando Vamos passar Na terra Por mensagem Incessante De amor Ensinando Os homens Que Que te rodeiam A converter O charco Em berço De pão E entender Que Mesmo Nas profundezas Do pântano Podem surgir Lírios Perfumados Puros Para exaltar A glória De Deus Emano Que nos fala Isso No livro Religião Dos Espíritos Muito bonito Essa mensagem Que a irmã Nos dá E aprendendo E servindo Ajudando E amando Passarais Na terra Por mensagem Incessante De amor Ensinando Os homens Que te rodeiam A converter O charco Em berço De pão E a entender Que mesmo Nas profundezas Do pântano Podem surgir Lírios Perfumados Puros Para exaltar A glória De Deus Nós Somos Esses Lírios Perfumados Que podemos Sair do charco Da imperfeição Somos Esses indivíduos Que vamos Crescer Se assim Quisermos Fazê-lo Se investirmos Na vivência Do evangelho De Jesus Seremos Bem-aventurados E veremos A Deus Se conseguirmos Trazer a pureza Para o nosso Intelecto A pureza De coração Estamos encerrando Mais um programa Estaremos aqui Na semana Que vem Se Deus Assim o permitir A Rádio Rio De Janeiro Apresentou Nos Caminhos De Jesus A visão Espírita Sobre o guia E modelo Da humanidade Produção E apresentação Paulo Guedes Em 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto